Vamos prestar atenção aqui nas agressões aqui próximo do mil, tá? Deixa eu colocar aqui, tá bom? Porque aí nós vamos, 980 vendedor, é venda no índice, tá bom? É venda no índice, eu quero ou eu desejo, ou se o mercado começar a perder a Petro aqui, beleza? E o Ibov pesar, nós vamos tentar fazer uma venda melhor, toda hora ele tenta perder o mil, a Petro vira positivo, ele sobe. Então vamos ficar atentos a esse movimento aqui, não se esqueçam desse pequeno triângulo, dessa pequena congestão, que já não é de hoje, são de vários dias, e se ele começa a perder definitivamente, é pra ficar vendido no índice, galera, o stop está curto, tá bom? 980, 960, 930, tá? É o movimento que se acontecer de tantas vezes que ele já ameaçou e não foi, pode ser que quando ele venha, galera, pode ser que dê um day trade bom, ok? Olha a Petrobras, 0x0, ponto 11,84 de novo, firme ainda, por enquanto, beleza? Esse é o nosso ponto, galerinha, e vamos ficar de olho nas agressões, por enquanto, pouco fluxo, né? Exato, é isso aí, isso aí, ok? Alisson, e os bancos? Ah, chamaram a atenção, bonito, olha os bancos na mínima, YouTube na mínima, Bradesco indo pra mínima, o YouTube acabou de perder mínima, soca a botina no dólar, vai! No índice, caralho, porra, toda hora eu falo errado essa merda, índice, desculpa, galera, soca a botina no índice, 0,40, 0,30, 0,40, Bateu 100 lotes, Danilo? Perdeu 880 vendedor? Bate mais 100! Hã? E não cai essa merda, isso que é o foda, cara, tem que cair essa porra. E a cada uma vez é o foda, que é que não vai ser o foda, tem que cair essa merda. Obrigado. Olha o movimento de agressão aqui, olha o movimento de agressão, olha o movimento de agressão aqui, só está sobrando agressão vendedora, olha o movimento de agressão aqui, vocês estão vendo que só está sobrando agressão vendedora? 880 vendedores, só cabutina, quem vendeu 100, vende mais 100, vamos. Não vai voltar, não vai voltar, hoje não, hoje não vai voltar para 57 mil não, pode escrever, cara, se ele começar a perder agora esses preços aí, mínimo 850, Olha a agressão aqui, olha a agressão quando ele perdeu até 900 agora, como que ele veio? Agora de olho na onde no índice, galera, para quem ainda está vendido, na mínima, perdeu a mínima, o que vocês vão fazer? Galera, vamos calibrando stop aí, vamos calibrando stop aí, olha o que eu falei para vocês, prestem atenção aqui, Petrobras, tá bom? Eu cantei para vocês a virada que tinha que acontecer na Petro, blá blá blá, ok? Ele tem que perder essa mínima aqui, aí eu acredito que o Ibov pode pesar mais, aqui a Petro 3 querendo virar, Petro 4 querendo virar também, tá? Vamos ficar de olho aqui, esse 11,75 é forte, tá bom? E aí nós vamos calibrando stop, nós vamos calibrando stop, nós vamos calibrando stop, nós vamos calibrando stop. Mais 100 no 820, 85 não, no 850, isso aqui é stop, galera. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Olha a agressão. Ah, lição, mas quem que é? Quem que é? Preciso saber? Preciso saber quem que é? Preciso saber se é Goldman, se é Itaú, preciso saber para pegar um movimento desse? Olha o que nós olhamos, olhamos os papéis, olhamos a Petro, olhamos os bancos, olhamos o gráfico, olhamos o fluxo, olhamos o Ibov, precisa saber quem que é? Papéis, a beirada dos bancos, tá tudo perdendo o mínimo, olha o Banco do Brasil caindo 4,30. Vocês pegaram a essência do movimento, galera. Mil, né? Queria perder, não queria, queria perder, não queria, queria perder, não queria. Olha a agressão que eu estou mostrando para vocês aqui, galera. Para quem tinha dúvida, para que isso serve o Dom? Está aqui, olha. A forma que os players vêm se estopando, olha. Olha o saldo, vendedor, olha o saldo que fica. Vai calibrando o stop, galera. Pelo amor de Deus. Galera. A Petro precisa perder essa mínima aí, AWZ. Precisa perder essa mínima aí. 11,73. Então, Rodolfo, na verdade é o seguinte, nós compramos dólar 87. Ele está afirmando acima do 90. O certo é estar comprado acima do 90. Se você não está, tenta comprar a 90. Vamos tentar comprar a 90, tá? Stop no 87. Naquele ponto que nós compramos, agora vai ser o nosso stop. Beleza? É para socar a butina nesse índice aí. É para socar a butina nesse índice aí, hein? Ok? Já, já vai estar dando 300 pontos. O que é isso, mano? O que é isso? É para socar a butina nesse índice aí. É para socar a butina nesse índice aí. Obrigado.